Fala aí meus amigos do youtuber, tudo bem com vocês? Depois de muito tempo, tô gravando um vídeo aí pra vocês pra poder mostrar o meu barril plantado. Ó, as plantas né gente, continuam vivas, porém bastante debilitada dentro desse barril. A única planta que ficou assim, bem olhando assim de forma externa né, é aquela que eu acabei de passar a mão ali, que é a Ludwigia né. Ela cresceu pra fora do barril e assumiu uma forma imersa, mas tão aí, tão vivas né. Vou tá mostrando pra vocês, a minha intenção é tá tirando elas todas aqui do barril, pra vocês poderem ver como elas tem ficado durante todo esse tempo. Pra você que tá chegando agora aí, eu tinha um aquário aí de dois metros, plantadão, low-tech, o aquário descolou, quebrou né, propriamente dito né. E eu não posso tá deixando esse aquário cheio, por uma questão de medida de segurança né, pra mim e pra minha família. E aí ó, essa aí é a planta ó, essa aí é a Rotala Walish gente, Rotala Walish. Não sei se vocês vão lembrar dela aí no aquário, se vocês não lembram dela, é só ver os vídeos anteriores. Olha o tamanho. Desculpa aí a imagem, algumas vezes não pegar, porque eu tô gravando com uma mão e tentando mostrar as coisas pra outra. Essa planta aí, espetacular. Ela nem sentiu. Antes, eu já tinha dado uma poda nela dentro do barril, pra vocês verem aí ó, que ela tá cortada aí nessa parte aí ó. E depois eu vou tá podando ela de novo. Eu vou tá cortando novamente ela no meio e fazendo replantir. Olha, ainda assim dentro do barril ela tá brotando. E é isso aí, Rotala Walish. Tá sobrevivendo super bem. Tá gigante, super adensado. A gente tem planta pra caramba aí, não parece não. Mas, é muita coisa. Ó, vou tá te dando aqui pra vocês estarem vendo, ó. Essa aí é a Linófila. Ciciflora. Essa sentiu, gente. É uma planta que, ela vai bem em qualquer aquário. Dentro de um balde no quintal ela se reproduz. Mas, dentro do barril ela tá sentindo. Vocês podem ver aí que, na parte de dentro, né, ela tem dado bem escura. Olha aí essa parte aí, já toda, toda murcha, né, toda melada. Mas, tá viva. E essa aí que eu tô tirando, ó, é Ludwigia. É um tipo de Ludwigia. Não sei qual é exatamente. Essa aí foi a planta que ficou pra fora do aquário. E a sua forma é merda. Gente, essa planta, ó. As raízes dela sentiu. Escureceu bastante. Olha como tá preta a parte de baixo. Não tá aquela raiz branquinha. Mas, daí, ó, pra frente, olha como ela tá super bonita. As folhas tão perfeitas. E, daí, pra frente, olha como ela tá bem diferente. Porque ela saiu pra fora do aquário. Então, ela atingiu a forma imersa. Pra fora da água, ela modifica. Ela fica em outro formato. Essa planta aí, talvez, se não for a que mais tá sobrevivendo, é a segunda. Ela tá equiparadinha com a Rotala Waliste. Essa aí é a Ninfeia, gente. Também não sentiu nada. Não sentiu nada. É a primeira vez que eu tô tirando essas plantas do aquário. Entendeu? E, ó. A Ninfeia Red Tiger. Continua Red. Mesmo dentro do barril, ela tá perfeita. Várias mudinhas. Vários brotinhos novos saindo. Cara, é uma planta que, com certeza, ela vai estar voltando para o meu aquário. Assim que eu fizer o reparo e replantar ele de novo. Super perfeita. Essa planta aí. Além de ser linda, super resistente. E... Ficou essas plantinhas aí, ó. Que se desprenderam. Tá vendo? A água, gente, do aquário. Do aquário, ó. Do... Do barril. Tá bem cristalina. Ó. Essa aí é a Rotala H.R.A. Também é outra planta. Não tá crescendo. Tá ficando com as folhinhas um pouco diferentes, ó. Bem fininha. Bem pequenininha. Espaçada. Possivelmente por pouca iluminação. Mas continua rosada. E... Tá viva. Essa aí é a Eteranthera. Azosterifolia. Né? Essas plantas aí, ó. Que tão... Tudo solto aí na parte do aquário. Possivelmente eu vou... Eu vou tá jogando elas fora. E vai tá voltando só pro aquário mesmo. A Rotala H.R.A. A Ninófila. Se esse fora. A... 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 A Rotala H.R.A. Executei a poda. Olha. Ela ficou bem menor. Vai voltar as duas pro barril. Volta pro barril. A Rotala H.R.A. Muito legal. Pra quem viu o aquário aí antes aí, ó. Tomado. Tampadinho. Tampadinho. Todo gramado. E... Ou ainda não assistiu. Só vê os vídeos anteriores aí. Essa aí é outra, ó. Executei uma poda. Amarrei ela, ó. Colinha de pipa. Não é o recomendado. Mas era o que tem. É o que tem pra hoje. É o que tinha aqui disponível. Entendeu? Eu sei que algodão vai apodrecer. Mas depois eu... Eu faço uma amarraçãozinha de novo. E vou tá voltando essa aí. A Ludwigia. Pra dentro do meu barril plantado. Esse é o único canal, gente. Que tem um barril plantado, hein. Eu acho que... Que vale o like. Se você assistiu até aqui. Eu acho que vale aí. Se inscrever. E essa aí, ó. É uma outra Ludwigia. É... Red. Olha como ela tá bem vermelhinha. Mesmo dentro do... Do barril. Essa aí é a Linófila. E as duas vão tá voltando... Para o aquário de novo. O aquário, ó. Cismo de falar aquário, gente. É a força do hábito. Vai tá voltando pra dentro do barril. Ó. Essa aí é Miriopilon. Tubérculos. É... O Miriopilon. Pra você ver. Ela cresceu. Muito, muito. Mas ficou com um caule muito fininho. Sem folha. Mas... Tá viva. Também vou descartar. Só tem um gominho dela. Futuramente, quando eu... Tá remontando o aquário aí. Eu vou numa lojinha de aquário e... E compro. Entendeu? Compro. Pra poder tá... Colocando aí no... No aquário novamente. E é isso aí, ó. Tá voltando tudo pro barril. Essas folhas aí... Meio bananada. Meio morta. Meio bucha. Meio melado. Aí teram... Teras esterifólia. A Miriopilo. Vai para o lixo, ó. Foi pro chão aí. Tô limpando essa parte aí do quintal. Da bagunça. Esses pedacinho também aí que ficaram pela bancada aí, ó. Vai embora. E vai voltar só essa parte aí. Aí, ó. Essa aí é... Cariolão. Lixo também.